Eu estou aqui com a Rosélia Silveira, ela que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Rosélia, nos conte um pouco da sua história. Eu nasci em 1968, que é para não ter que falar a idade, mas é brincadeira. Estou às portas de completar 54 anos. Vim de uma família de seis filhos. Eu sou a segunda, tenho uma irmã mais velha. E, aos nove meses de idade, eu tive poliomielite, que é conhecida como paralisia infantil. Mas isso não foi limitador para que eu seguisse a minha vida como qualquer outra criança. E me tornei uma adulta também, aprendendo a conviver com as limitações que a deficiência nos deixa, mas em nada impedindo para que eu conseguisse alcançar tudo aquilo que eu ainda desejo na vida. Tenho dois filhos, um de 23 anos, outro de 26. Sou servidora pública municipal desde 2007. Desde 2014, estou como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que eu sempre, e estou sempre buscando algo mais. ingressei na faculdade de direito, ainda estou tentando concluir o curso, porque para a gente que é mulher, mãe e trabalha fora, às vezes fica difícil a gente conciliar família, trabalho, filhos e educação. Mas espero que em breve esteja aí como uma bacharel em direito e uma futura advogada. Certo, Rosélia. E como você vê hoje em dia o papel da mulher na sociedade? A mulher, ao longo dos anos, ela tem demonstrado o quanto nós somos capazes. Ainda há uma grande restrição em alguns setores de aceitar a mulher no mercado de trabalho, de aceitar a mulher independente, de aceitar a mulher como arrimo de família. A gente vê muito preconceito ainda. E, infelizmente, preconceito de mulher para mulher, que eu acho que é o que nós precisamos derrubar. Nós conseguimos o respeito dos homens, na grande maioria, mas nós ainda temos uma grande restrição de mulher para mulher. Algumas mulheres não nos acham capazes para determinadas coisas. E isso é um obstáculo que eu acho que ainda nós vamos levar muitos anos para a gente conseguir superar isso. E a mulher precisa aprender a se empoderar. A gente pode tudo. E também se colocar no limite de mulher. Nós não conseguimos a liberdade feminina para a gente se tornar homens. Nós temos que nos manter mulheres, femininas que somos, mas nos impor na sociedade em todos os sentidos. Porque o respeito tem que vir como ser humano em primeiro lugar. E a mulher tem batalhado muito para conquistar isso. Em alguns momentos, a gente acaba se perdendo, porque a vida acaba nos tornando meio masculinizados, porque nós temos que ser chefes de família, nós temos que nos impor. Mas a feminilidade da mulher é o primordial. E isso a mulher não pode perder nunca. E nós conquistamos isso a duras penas. Graças a Deus. Então, deixe uma mensagem aí para as mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu costumo dizer que a mulher é o pilar do mundo, porque sem nós não existiria ninguém, não existiriam os homens. Então, você, mulher, que está aí hoje se achando incapaz de realizar qualquer coisa, por menor que seja, ou um sonho muito grande, acredite no seu potencial. Hoje, as portas estão abertas para a mulher que realmente batalha pelo seu espaço. E todas nós somos capazes. Cada uma dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade. Então, nunca deixe de realizar qualquer coisa pelo simples fato de ser mulher. Que isso, às vezes, pode se tornar uma barreira. Mas nós já provamos que nós somos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Que a mulher, quando ela quer realmente, ela consegue. Parabéns a todas as mulheres. E que a gente consiga, cada dia a mais, conquistando o respeito que nós já temos ao longo desses anos. E que a gente consiga muito mais. Parabéns para todas nós. Parabéns para todas as mulheres.